O maior golpe do mundo que teve na minha vida Foi quando com nove anos perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e terrorida Que fez minha mãezinha o adeus da desferida Vinha vindo da escola, quando de longe avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei Que o caso era de morte, a mãezinha que eu amei Segui num carro de boi e aquele preto caixão Ao lado ia chorando, a triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação Correram com terra fria, minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por morte estranhos levado Mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado Com o amor de minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos a pena, por este mundo jurado Passei fome e passei frio Por este mundo ferido Mando-me a banhar a ver Eu disse o filho querido Pra não roubar, não matar Não farei, não se ferir Descansa em paz, minha mãe Eu cumprirei seu pedido Pra não estar na minha Minha mãezinha, teu voo Receba-se uma oração Desse filho que é teu fruto Vai beber pro peito O seu sentimento oculto Desde nove anos tenho O meu coração do luto Me dou-meia do saio O meu coração do luto Me dou-meia do sangue O meu coração do luto Meu coração do luto DIGO E FAZALBRA E FAZALBRA Obrigado.